Lembra quando o mundo cabia na palma da mão Eu voava pra longe, mas você me trazia pro chão Eu sei que parece ilusão, talvez Esperando a chuva pra gente correr pelo portão Dois loucos pela rua à noite sem se importar se verão Eu sei que parece ilusão ou não Uh, onde a gente chegou Uh, o que a gente passou Uh, onde a gente chegou Não é irreal, o mundo é nosso quintal E a gente olhava pra cima contando quantos passos pro sol Passeando nas nuvens debaixo do lençol Eu sei que parece ilusão Talvez Esperando a chuva pra gente correr pelo portão Dois loucos pela rua à noite sem se importar se verão Eu sei que parece ilusão Oh, não Uh, uh, onde a gente chegou Uh, uh, o que a gente passou Uh, uh, onde a gente chegou Não é irreal, o mundo é nosso quintal Uh, uh, onde a gente chegou Uh, uh, o que a gente passou Uh, uh, onde a gente chegou Não é irreal, o mundo é nosso quintal